Foi a partir de uma pequena ideia que ela conseguiu desenvolver um grande projeto. Usando a casca do maracujá, esta estudante desenvolveu um plástico biodegradável que após o usado se decompõe em 20 dias. Quando se faz o processamento da casca, para produzir suco, geléia, polpa, acaba se gerando esse resíduo que é a casca. E aí a partir da casca eu fiquei muito instigada para descobrir o que se podia fazer com ela. Eu encontrei algumas outras aplicações, mas eu fiquei muito motivada a tentar propor uma solução realmente ecológica, ambientalmente amigável, que foi uma alternativa a esses plásticos que são um dos vilões do nosso século. E por que não pesquisar o manejo comunitário no Amazonas e criar um modelo de preservação do maior peixe de escamas do mundo, o pirarucu? A ideia foi avaliar esse manejo numa perspectiva ampla, que conseguisse captar esses benefícios que o manejo vem gerando nessa região. É uma grande honra receber esse prêmio e eu fico profundamente feliz com a possibilidade, na verdade, de estar divulgando e valorizando o trabalho que as comunidades rurais vêm fazendo na Amazônia, em especial no Médio Juruá. Estas pesquisas inovadoras estão entre as vencedoras do Prêmio Jovem Cientista, que neste ano teve como tema conservação da natureza e transformação social. Esse prêmio aqui hoje é um coroamento de que a ciência brasileira está crescendo, tem expectativa e é com ela que nós vamos resolver o nosso desenvolvimento nacional. Mais de 1.500 pesquisas de todo o Brasil foram inscritas no prêmio. Destas, nove foram selecionadas em três diferentes categorias. Além de ser um reconhecimento aos vencedores, este prêmio é um incentivo aos cientistas brasileiros e garante visibilidade à pesquisa nacional. Esse prêmio que coroa a nossa gestão, em especial no campo da pesquisa, da ciência e inovação, é a oportunidade que a gente tem de mostrar o talento dos brasileiros e o quanto eles podem render com o apoio do poder público e com o apoio do capital privado. O presidente Michel Temer entregou prêmios aos vencedores e destacou o papel da ciência e dos cientistas para o desenvolvimento do país. O nosso é um governo que valoriza a ciência e reconhece o papel fundamental do pesquisador. Nós fizemos questão de enaltecer e estimular as contribuições da comunidade científica para o desenvolvimento brasileiro. Temer também falou sobre o projeto Sirius, a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. Uma coisa impressionante, você conhecer aquele projeto, você se sente otimista, você sente que o Brasil é um grande país. Nós que muitas vezes temos a mania do pessimismo, de desprestigiar o país interna e externamente, quando você vai lá, você diz o Brasil está ao lado das grandes missões do mundo. E lá, como aqui, está presente o pensamento científico brasileiro. É o pensamento científico brasileiro que faz avançar a tecnologia. Um adolescente está fazendo pesquisa e ser premiado por isso é para mostrar que nós, jovens, podemos sim mudar o mundo e propor soluções para os problemas da nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto